A Advocacia-Geral da União recorreu da decisão do Tribunal de Contas e pediu que as auditorias em presentes recebidos pelo presidente Lula sejam feitas só no fim do mandato. A decisão do TCU de fiscalizar o acervo no primeiro ano de governo é inédita e atendeu a um pedido feito por parlamentares bolsonaristas. A gente volta para Brasília para conversar com a repórter Luciana Amaral. Oi, Luciana. Boa noite novamente, Márcio, a todos também que nos acompanham aqui no Prime Time. Eu vou explicar um pouquinho desse contexto para a gente entender bem o que aconteceu. Depois daquelas polêmicas todas e as investigações envolvendo os presentes recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro, deputados bolsonaristas na Câmara dos Deputados aprovaram ainda no ano passado um pedido para o TCU auditar os presentes recebidos pelo presidente Lula ao longo de 2023, ou seja, no primeiro mandato ainda dele, no primeiro ano deste mandato. A questão é que o tribunal já tinha o entendimento de que as auditorias envolvendo presentes recebidos pelos presidentes da República só devem acontecer no final do mandato. ou seja, não no final do primeiro ano, não ano a ano, mas sim ao final do último ano, ou seja, depois dos quatro anos de mandato. Mas o relator do caso, o ministro Augusto Nardes, ele votou a favor da auditoria acontecer agora. E uma curiosidade é que o voto dele foi referendado em menos de 25 segundos pelos demais ministros ali do Tribunal de Contas da União numa sessão de dezembro. O Nardes, ele também é o responsável pelo processo de fiscalização das joias e das armas sauditas recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha, a área técnica do TCU chegou a não recomendar a auditoria agora dos presentes recebidos pelo presidente Lula. Mas o Augusto Nardes acredita que uma auditoria neste momento vai de acordo com a função do TCU e também atende ao pedido dos parlamentares. Por todo esse contexto, então, a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com esse recurso questionando o momento dessa auditoria. Ele quer que o TCU esclareça essa decisão, uma decisão inédita de se fazer uma auditoria no final do primeiro ano de mandato de um presidente da República. Inclusive, a AGU disse que o ministro Augusto Nardes, abre aspas, inaugurou um novo entendimento contrário ao que já vinha sendo assentado pelo tribunal há tempos, fecha aspas. E vale também destacar, Márcio, que a diretoria lá na presidência da República, responsável pelo acervo presidencial, também defende que essa fiscalização seja feita só ao final do mandato, ou seja, só realmente agora, daqui a três anos, eles dizem que aproveitaria melhor os recursos públicos e também seria uma auditoria mais abrangente e até fidedigna. E agora, vale só também entrar um pouquinho nessa questão política, porque a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, que aprovou esse pedido, no ano passado, ela era comandada ali por uma maioria bolsonarista, ela era presidida pela deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Inicialmente, ainda no ano passado, o PT tentou evitar que a oposição ficasse com o comando dessa comissão. Mas, diante de alguns acordos ali na Câmara, o PL realmente ficou à frente desse colegiado. Para esse ano, tem liderança no PT que continua dizendo que ter essa comissão não é a prioridade, mas, mesmo assim, a gente vê que é um colegiado que pode incomodar as atuais gestões do Palácio do Planalto, como vem acontecendo, né? Volto com você. Muito obrigado, Luciana.